Náutico! 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 Abra vai entrando, gol impedido Luizinho mandou pra dentro depois do tapa do Wagner pra frente da pequena área De ontem, 14 minutos aqui pra decidir Marcou o impedimento 4 minutos 4 minutos pra marcar o impedimento Fez o passo pra Gustavinho Gustavinho na entrada da área bateu, mano deseada Carreira o Wagner Larga a bola pelo corpo do central, Giba vem buscar Encostou pra Rata e Rata na entrada da grande área bate pra fora Olha o retrô na cara do gol, bola sobrou Luizinho Perdeu o ângulo, Luizinho atirou contra o corpo do marcador A bola vai embora, belabinho de fundo Está autorizado o partido, Jean levanta a palpeada na primeira trave Cabeça na perna do fundo Erra o retrô, Jean Rafael errou o menor pra Paulo Sérgio Na entrada da grande área, preparou, rolou na direita pancada Paulo Ricardo agarra, segura o goleiro do Rantáutico vai entrar na grande área Ele contra Guilherme Paraibeu fez o giro, rolou na entrada da área Paulo Sérgio agarra, Paulo Ricardo Paulo para Patrícia Alain, Patrícia Alain para Luiz Paulo Luiz Paulo vai entrar na grande área, preparou Luiz Paulo, cortou Escapou ele, o goleiro bateu pra fora Se quiser aqui, aí vem Náutico, cruzamento na grande área A bola sobrou pra Luiz Paulo, rolou, Marco Júnior Pra fora Exson Lucas, Exson Lucas colocou na entrada da área Que bolão, tudo de primeira Chegou o retorno, a cara do gol, Wagner Agarra, o goleiro do Náutico, João Vildo Sai jogando, é na Conáutico, bola pra Fernandinho, colocou pra mascote Gol do retro, mascote de cabeça Gol 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 Mascote Cruzamento na medida Na cabeça de Mascote Meia hora de jogo Segundo tempo Cabeça da bola na manha lateral Da rede no canto esquerdo Explosão da torcida da Fênix Na arena de Pernambuco Mascote faz Pedro 1 Náutico 0 Esse placar leva a decisão para a final Nos pênaltis Está o número ativo do Náutico na entrada da grande área Cortou, preparou, vai bater, rolou Que bolão, chegou, bola desviada Para fora Mário entrou na entrada da grande área Linda, jogada do Rathler, abriu na direita Que bolão para o Israel, cortou, preparou Bateu e salva Wagner Cobrado A bola viaja na pequena área Retira a defesa de Ruber Paulo Sérgio ajuda na peça defensiva O rebote Espalma Wagner pegou o foguete A bola botou na linha de fundo Edson Lucas Contra o corpo de Diego Matos Novo escanteio Lançamento para o Mascote E na bola Wagner escorregou Mascote O goleiro Vai fazer o golaço Preparou Bateu Salva Em cima da linha Robson Reis Salva o Salva o Náutico Aí o Robson Reis salvou É um dos gols mais perdidos E uma das bolas mais lindas Olha o Náutico na cara do gol Cruzamento para Paulo Sérgio Afasta o letro Paulo Sérgio Mudando a direção Se encaminhando para a bola Para bater com o pé direito Bate gol Gol Do Náutico Vai para a bola Jean Rafael Autorizado Correu Jean Jean Rafael Paradinha Bateu É gol Gol Do Retro Segundo pênalti Para o clube Náutico Capitão Partiu Patrick Alô Para a bola Correu Bateu É gol Gol Náutico Paulo 2 a 1 Para o Náutico Partiu Antônio Lucas Contra o goleiro Wagner Vai para a bola Correu Bateu Outra versão Um dos pênaltis Partiu Rafael Mas Bateu Gol Gol Alve Rubro E bate o jornal Liderança Liderança do Rato Esportivo do Brasil Partiu Alencar É gol Gol Do Retro Chuto Marco Júnior É o quarto cobrador Continua Partiu Marco Júnior Bateu Longe Fora Jogou Do goleiro Wagner Mascote Para a bola Correu Paradinha Bateu No travessão Não tinha condição psicológica de bater Se fizer faz 4 a 2 Correu Fernandinho Vai para a bola Bateu Longe Fora do estádio O Fernandinho Contra o Wagner Batiu Fernandinho Paradinha Paradinha Na bola Bateu É gol Gol Do Retro Robson Reis É o primeiro a cobrar Pelo Náutico Bateu É gol Gol Do Náutico Náutico Israel Vai bater Com o pé direito Autorizado Correu Bateu Para fora Náutico Na final Náutico 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 Agora sobre o desempenho aqui O Náutico chegou com a vantagem de 1 a 0 no placar E acabou tendo que vencer nos pênaltis A gente, pelo menos olhando de fora, teve a sensação de que o Náutico jogou para segurar o resultado. Por que isso? Você concorda com isso? Você discorda? Como é que foi a estratégia do Náutico no jogo? E explica também sobre a questão do Paulo Sérgio, por favor, Guadalto. Boa noite, começando de trás para frente. Eu não concordo. Nós tivemos ali a possibilidade de vencer o jogo, principalmente nos pés do Marco Júnior, depois com o próprio Paulo, com o Luiz. Nós temos que ter um entendimento mais claro das coisas que o adversário, muitas vezes, como não tem nada a perder, ele se lança, escolhe uma escalação mais ousada. E é normal que você, no momento defensivo, tenha que se sacrificar um pouquinho mais, e foi o que a gente fez, mas se você me falar duas situações que aconteceram no primeiro tempo de chance de gol do adversário, a gente vai procurar argumentar. No segundo tempo, poderíamos ter definido a partida, que seria natural a equipe do Retro se lançar de qualquer maneira, se desorganizando, deixando muito espaço para a gente contra-atacar e desperdiçamos oportunidade. Infelizmente, num lance individual de uma saída de bola, a gente cometeu o erro e acabou pagando o preço. Então eu vejo um jogo equilibrado, como toda semifinal. Vem falando muito da oscilação nossa, mas mesmo oscilando a gente vem ganhando dos adversários. Então isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, sabendo que precisa evoluir alguns aspectos. Estamos também no mercado indo atrás de reforços, para que a gente possa ter mais possibilidades. Hoje nós tínhamos apenas dois atacantes do banco, e isso tem que ser também colocado em pauta, para que a gente possa analisar de uma maneira um pouquinho mais fria. Mas, com tudo, com tudo, a gente está aí, graças a Deus e ao nosso mérito, numa final de campeonato, com a vaga na Copa do Brasil garantida e brigando pelo título. Em relação ao Paulo, eu saí logo em seguida, só me falaram depois o que aconteceu. Vou procurar ver, assim que acabou a cobrança de pênalti, eu já saí, não vi ao vivo o que aconteceu. Vou procurar ver agora com calma, para que a gente possa conversar com o atleta e passar para a diretoria qualquer outro tipo de situação. Professor, dá para dizer que você está satisfeito com o desemprego do seu time hoje aqui, o Nato, porque não tem muito tempo para comemorar, tem que poder achar essa condição do seu time. O primeiro tempo eu não vejo uma satisfação, principalmente ofensiva. Defensivamente, não sofremos praticamente nada, como eu falei, mas poderíamos ter um pouco mais de mobilidade na frente, poderíamos ter um pouquinho mais de ousadia nas jogadas individuais e não fizemos. Já no segundo tempo, tivemos duas, três chances claras para definir a partida e sofrer menos. Mas, como eu falo, dá a impressão, de repente, que para o Náutico as coisas são um pouquinho mais fáceis. O nosso adversário rival também teve uma classificação nos pênaltis e aí o mérito é porque o adversário soube se defender. Então, são situações que a gente tem que equilibrar um pouquinho na balança, que eu vejo que, às vezes, está um pouquinho desequilibrado. Fala sobre a questão de posse de bola. Deu para perceber que no primeiro tempo, boa parte do segundo tempo, no retorno, teve essa posse de bola, conseguiu rodar muito a bola, aceitou o Náutico em determinados momentos da partida. Foi estratégia sua ou impulsão do adversário? E a Bendei tem que analisar uma coisa que é muito peculiar no futebol. Quando recua, não é ele que manda recuar. Qual o treinador que pede para a equipe recuar? Se você me apontar dois, três aí no Brasil ou até no mundo, existem sistemas. Sistemas com três zagueiros, com 25, com quatro jogadores no meio de campo. Mas você pedir para uma equipe recuar, para você sofrer uma pressão, acho que é subestimar um pouquinho a minha inteligência, com todo o respeito às opiniões. Então, a gente sabe que, muitas vezes, é o posicionamento do adversário. A partir do momento que eles colocam quatro atacantes e dois jogadores pelo lado do campo, eu não tenho como defender com quatro. São seis contra quatro. A gente mesmo fazendo a pressão na bola em alguns momentos, procurando resolver o nosso problema defensivo no campo do adversário, nós não tivemos sucesso. Entraram muitos passos por dentro. Vai também a qualidade de jogadores do retrô individualmente, individualmente, que acaba pesando no sistema defensivo, sobrecarregando o sistema defensivo, mas de maneira nenhuma. Eu acho que o futebol tem que ser analisado de uma maneira um pouquinho mais ampla. do adversário o que propõe e aquilo que você é necessário fazer no momento que você está sem a bola. Não adianta eu ficar com cinco, seis jogadores na frente se eu estou sem a bola. Então, isso é uma coisa meio que óbvia, mas que às vezes a gente esquece de analisar. E eu não estou aqui fazendo crítica por ninguém. Pelo amor de Deus, não é isso. Nós estamos debatendo e eu sempre procuro levar as minhas coletivas em tom de debate. Então, a gente em momento nenhum pede, pedimos para encaixar um pouquinho mais a saída de bola, com o Paulo pressionando o zagueiro do lado direito, que era onde a gente sabia que tinha um pouquinho mais de dificuldade na construção, saindo um pouquinho mais o talicinho para ajudar a pressionar, mas acabamos tomando alguns passos por dentro e perdemos muitos individuais defensivos no primeiro tempo. Então, isso acabou sobrecarregando, mas no segundo tempo encaixamos melhor a nossa marcação, procuramos pressionar a saída do adversário e aí tivemos vantagem nas bolas aéreas e num segundo momento que poderíamos definir a partida, infelizmente, a gente não teve o potencial ofensivo para definir. Três oportunidades ali que poderíamos sair na frente, depois no empate e aí mérito de você saber jogar os momentos do jogo. Jogamos no momento que tivemos que jogar defensivamente, jogamos ofensivamente, fomos para os pênaltis, tivemos competência de passar para uma final que é muito difícil de chegar, principalmente quando você tem um elenco praticamente, praticamente não, totalmente remontado. Temos aí quatro, cinco remanescentes do ano passado, jogadores que vieram sabendo da dificuldade que a gente ia enfrentar aqui de reconstrução no Náutico, com as nossas limitações orçamentárias, com a grandeza da torcida e da camisa nos apoiando, então é por isso que eu vejo que a gente está numa final por mérito próprio. Eu acho que essa postura de a gente ganhar um pouquinho mais esses duelos defensivos, tivemos o gatilho de pressão no momento certo, tivemos o encaixe de marcação, mas em outros momentos a gente acabou pecando nessa questão individual de você contra o adversário, você poder levar vantagem, principalmente porque pegamos o adversário muitas vezes de costa, de costa no setor do campo que a gente tinha superioridade e aproveitamos muito pouco essa questão. E a outra é a gente definir a partida, tivemos oportunidades para definir a partida, tivemos oportunidade para abrir o placar, infelizmente não conseguimos, mas eu acho que a gente tem mais a valorizar o que vem sendo feito do que propriamente achar algumas situações que sejam desesperadoras para a correção. A correção ela sempre vai acontecer, daqui até o final do ano a gente vai continuar corrigindo, vai continuar procurando melhorar, mas volto a falar, tem que valorizar esses atletas, tem que valorizar o trabalho que vem sendo feito, porque não é fácil você chegar numa final. Aí repito mais uma vez e cito como exemplo o nosso rival aqui, que chegou também numa dificuldade muito grande. Bom, Alan, boa noite. Uma dificuldade do Talicinho no enfrentamento, encontrou uma desvantagem física muito grande sobre o Dantler e o Guilherme do Paraíba. É uma evolução aos poucos, até física, que você vai propor para a tua comissão técnica, para a tua preparação em relação a esse atleta em específico? Ele é um atleta que o próprio biotipo dele é jogador de velocidade, como a equipe do Retro, em muitos momentos, quando perdia a bola, e aí cabe uma análise também, né? Procurava marcar praticamente em cima da grande área deles, ele tinha pouco espaço para poder transitar. Então esse um contra um físico, realmente ele vai ter dificuldade, não é só questão do trabalho, da preparação física, mas é o biotipo do atleta. E nós estamos queimando algumas etapas com o Talicinho, porque a necessidade é muito grande. Nós temos poucas opções para jogar pelo lado do campo, temos poucas opções para jogar do meio para frente, independente de sistema, independente de maneira de posicionar dentro de campo, poucas peças, porque nós perdemos jogadores importantes por questões de lesão, de contusão, e a gente tem que saber procurar soluções e queimar algumas etapas. Então ele vem evoluindo, vem melhorando a cada dia, mas hoje era um jogo que pela defesa, pela última linha defensiva do Retro praticamente defendendo em cima da grande área, ele teve pouco espaço. A gente sabe que o resultado, ou seja, ele pega aqui um pouco de índice para uma organização. Então, uma organização de vários que tem que ter para perceber o termo da torcida, tanto a gente associar o técnico aqui na comunidade, a gente se expanda da torcida ser um novo processo protagonista, assim, dentro da partida. Isso aí o tempo vai dizer, não sou só eu, eu vejo e respondo sempre que a gente tem margem para evoluir, mas eu vejo uma coisa também, assim, um pouco pesada para esses atletas. A gente herdou uma coisa do ano passado muito complicada, e aí a gente precisa fazer uma comparação. Quando existe essa comparação e essa cobrança, nos anos anteriores o desempenho era tão superior ao elenco que está aqui, ao trabalho que está sendo feito, eu não tenho como responder porque eu não estava. Eu sei que os objetivos não foram alcançados, agora se o desempenho foi tão superior assim ao nosso de hoje em dia, aí não sou eu que tenho que responder, cabe uma análise de quem já estava aqui, acompanhando os jogos. E o Náutico é um time que é, pela camisa, pela torcida, é natural existir cobrança. É um Corinthians da vida, é um Flamengo da vida, que sempre vai buscar uma melhora. Ontem eu estava vendo uma análise, poucas vezes que eu vejo, né, da vitória, do empate do Flamengo, uma cobrança também que, pô, que às vezes é pela questão histórica do clube, né, pela tradição do clube. E tudo isso, ele vai, as coisas vão evoluindo com o trabalho, com o trabalho. Nós estamos aqui há três meses e meio, nós apresentamos dia 11 de dezembro com uma parte do elenco, estamos aí fechando quatro meses e a gente vem evoluindo. Talvez não na velocidade que eu gostaria que o torcedor... Náutico! Mas estamos numa final. Se a gente for campeão, eu acredito que todos vão dar a volta olímpica, né, todos vão comemorar. Então é isso que a gente tem que analisar. Sem esquecer, lógico, o lado da melhora, o lado da evolução, algumas peças individualmente realmente caíram um pouquinho de rendimento. Só... De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico, de coração! Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico, de coração! Oferecimento... Oferecimento... E aí... E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL